Ele comeu o Thales almoçando. A mãe almoçou duas vezes para dar mamão. O Thales almoçando. Agora ele vai pegar o peito, né? Olha, ele vai pegar lá. Olha, que gracinha. Mas não quer saber de como é, você acredita? Não, sim. Ele deu uma briscada em linguiça, casca, comida, mas não comida. A mãe come duas vezes.